Olha, os usuários do transporte público de Cachoeirinha bloquearam a garagem da empresa de ônibus Transcal. Eles alegam que horários e itinerários dos coletivos foram alterados sem que a população fosse avisada. Menos da metade de coletivos circularam nesta manhã para atender os mais de 10 mil passageiros. Acompanhe. Desde a madrugada, cerca de 30 usuários dos ônibus da empresa Transcal impediram a saída dos coletivos. Em frente à garagem, bate-boca. A principal reivindicação dos manifestantes é a mudança de horários e de itinerários de pelo menos 5 linhas da empresa. Eles também protestam contra o aumento do valor da passagem dos ônibus seletivos. A cidade está crescendo, novos bairros foram criados e esses bairros não têm linhas de ônibus para contemplá-los. E o que a empresa fez? Ela modificou as linhas dos atuais bairros que já existem, tradicionais e tal, de mais tempo, para contemplar esses outros bairros, mas virou um grande caos. Porque tanto o pessoal dos bairros novos está pegando o ônibus lotado, como eles cortaram a linha de passar em uma boa parte da região. Então as pessoas têm que caminhar muito mais para pegar o ônibus. E só que o grande problema é que eles não avisaram ninguém. Pelo menos 100 ônibus deixaram de circular pelas ruas de Cachoeirinha nesta manhã. As paradas ficaram lotadas e os passageiros atrasados. Tem que ir a Porto Alegre para o centro. E passa tudo lotado. A senhora está quanto tempo esperando o ônibus? Desde as 6 horas da manhã eu estou aqui. Mais de uma hora e meia e nada do ônibus? Nada do ônibus. Fazer o que, né? Vem para cá, esperar, né? Eu cuido de uma senhora de idade. Não poderia me atrasar. Como alternativa, passageiros embarcaram em ônibus de outras empresas. E o resultado, coletivos lotados. Por volta das 9 horas da manhã, os líderes do movimento se reuniram com a direção da Transcal em busca de soluções para o impasse. A gente não estava preparado para a demanda da população da Cachoeirinha que se transferiu aqui para gravar daí para pegar os nossos ônibus. O que a gente está tentando fazer, a gente está tentando. O que a gente está tentando fazer?